Dependendo do dia que a sua esposa esteja, você não consegue, você não faz nada, você faz o que ela quer, porque é assim que é, entendeu? Eita que tu tá dramático, se essa mulher entrar mesmo nesse negócio chamado de menopausa e ficar assim todo dia, eu não sei o que vai ser de mim, não. Meu pai tem, né? Eu falei pra ela que eu queria ir ali, eu ia ensaiar hoje, babou o ensaio. Não, mas não foi eu não, foi a chuva, não vem não. Chuva? Eu vou ensaiar na chuva. Foi a chuva. E é o Black City Boys, é? Ih, minha filha, não é assim não, eu vou sair no canto fechado. Não, eu desmarquei porque ela tinha marcado o médico, realmente saúde em primeiro lugar, vamos lá. Marquei pra amanhã, né? Tô até falando aqui pra provar pra vocês que eu tô marcando pra amanhã e consequentemente não tenha nada. Me culpando. Andou na fila. Me culpando. Tá vendo aí? Eu? Não pode falar muito não que ela tem um jeito de brilhar aqui.